Primeiramente, agradecer e louvar a Deus por essa quadrilha jovem. É a nossa segunda festa depois da pandemia. E assim, convidamos, a juventude logo acolheu, logo se dispôs a estar aqui, ensaiamos bastante. Estamos com muitos jovens, mas também acolhemos alguns adultos e também crianças. E vai ser uma linda quadrilha tradicional. Gente, meus olhos. É importante a gente destacar isso, que a comunidade católica frisou essa quadrilha tradicional. Tradicional, com aqueles passinhos que a gente é acostumado, nada de muita novidade, né? Vocês não vão ver a gente dançando funk, não. É pra Deus, é uma festa alegre e é pra festejar São João, São Antônio e São Pedro. É uma festa religiosa, né? Perdeu quem não veio. Perdeu quem não veio. Olha aí, uma festa linda, só muita alegria. E que todos aproveitem, né? E aí E aí E aí